O palhaço de caçarona aí, né? Tá lá. É um champa de volta. Quero dizer que entendi seu sinal e estou aguardando. Não, não, não vai entrar nada não. Quero muito te conhecer de forma mais pessoal. Sou muito brincalhão e adoro jogar CS. Vai jogar com teus amigos, então.